Está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje vamos rever os principais momentos das sessões dos dias 10, 12 e 13 de setembro de 2012. Bom, esta semana, né Carina, foi assim um pouco diferente desde o início do julgamento, já que tivemos uma sessão plenária extraordinária já na quarta-feira. É, na quarta-feira pela manhã nós tivemos uma nova pauta do plenário para que fossem discutidos outros temas que não apenas aquele da ação penal. Então, durante essa semana foram quatro sessões plenárias com trabalhos bastante producentes, concluindo-se mais um item da denúncia do Ministério Público em relação à ação penal 470 e outros quatro temas também não menos importantes já foram decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Ok, então vamos começar com a retomada do julgamento da ação penal 470. A semana foi aberta com a sessão de segunda-feira para a leitura de mais um trecho do voto do ministro Joaquim Barbosa. O tema foi o capítulo sobre o chamado núcleo publicitário e a acusação de lavagem de dinheiro. O ministro Joaquim Barbosa começou o seu voto afirmando que o acervo probatório confirma a tese do Ministério Público que acusa Marcos Valério, Ramon Rollerba, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias, Kátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório do crime de lavagem de dinheiro. Com o inestimável concurso dos principais dirigentes do Banco Rural à época, tornou-se possível a dissimulação da transferência desses valores, com a ocultação dos reais recebedores, todos eles indicados pelos integrantes do núcleo publicitário, notadamente Marcos Valério, auxiliado por Simone Vasconcelos e Geisa Dias, que era orientado pelos membros do núcleo político, que tinha Delube Soares como principal interlocutor com o núcleo publicitário ou operacional. O ministro Joaquim Barbosa votou pela condenação de nove dos dez acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Meu voto é pela, aspas, condenação de Marcos Valério, Fernandes de Souza, Ramon Rolebar Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis de Lobo de Vasconcelos, Geisa Dias dos Santos, Kátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Eu voto pela absolvição de Aiana Tenório, seguindo a determinação do plenário que a absolveu do crime antecedente. Bem, Karina, neste caso prevaleceu a maioria, no caso do voto do ministro Joaquim Barbosa, mas houve divergências, né? É, o próprio ministro relator abriu uma divergência em relação à absolvição de outras pessoas, que não apenas a Aiana Tenório. E nós vamos verificar, no segundo bloco, que o resultado final foi pela absolvição, tanto de Aiana Tenório, seguindo o que, na semana passada, o plenário já havia decidido, no sentido de que Aiana Tenório não poderia ser condenada pelo crime de gestão fraudulenta e, como agora, na acusação da lavagem de dinheiro, seria necessário, de acordo com a redação anterior à lei de 2012, a necessidade de se comprovar um crime antecedente, sendo o crime de gestão fraudulenta um crime contra o sistema financeiro. A Aiana Tenório, absolvida neste crime, não poderia ser condenada na lavagem de dinheiro. Então, o ministro Joaquim Barbosa reajustou o seu voto, já que ele havia condenado a Aiana Tenório pelo crime de gestão, mas seguindo a orientação, como vimos, do plenário, ele acabou absolvendo a Aiana Tenório. E, ao final, quando os demais ministros passam a proferir o seu voto, acompanham o revisor, na verdade, para absolver também Geisa Dias e entendendo que ela não teria o conhecimento de toda essa trama que foi armada dentro do duplo publicitário, junto com o núcleo financeiro, os dirigentes do Banco Rural. Então, a maioria do voto do ministro Joaquim Barbosa prevaleceu, mas houve ainda uma absolvição em relação a Geisa Dias. Bem, Karina, e ainda nesta edição, a continuação do julgamento da Ação Penal 470 e os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram na manhã de quarta-feira, em sessão plenária extraordinária, como já foi dito no início do programa. Outros processos da pauta do Supremo Tribunal Federal, entre os julgamentos, um recurso contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os ministros deram início ao julgamento de um recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul. O tema é sobre o reajuste do vale-refeição dos servidores a ser realizado ou não pelo próprio Poder Judiciário, quando há omissão do Poder Executivo. O ministro Marco Aurélio, relator do processo, entendeu que a servidora que entrou com a ação no STF tem direito ao reajuste. Lhe dou o provimento, reformando o acordo impugnado e condenando o Estado do Rio Grande do Sul a indenizar as diferenças entre a aplicação do índice por ele utilizado para corrigir monetariamente os respectivos créditos e o efetivamente percebido pela recorrente a título de vale-refeição alusivas aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação. O ministro Gilmar Mendes, que teve voto divergente, ressaltou que não há como fazer reajustes mensais sem observar a questão orçamentária. Como fazer reajuste mensal de vale-refeição quando você tem infração hoje de um ou dois por cento? Quer dizer, a rigor aqui é uma hipérbole. É algo absolutamente inadequado. Claro, a lei pode autorizar, o ministro Leandro, o TSE, o Supremo, etc., dentro de marcos legais, dentro de previsões legais. Do contrário, será decisão extravagante. A questão terminou empatada e a corte decidiu aguardar os votos dos ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. O Supremo também analisou o mandado de segurança da Associação dos Juízes Federais do Brasil contra a decisão da presidenta da República, Dilma Rousseff, que teria nomeado um juiz federal sem observar a lista tríplice, ou seja, o rol de três magistrados em condições de merecimento para alcançar a promoção. A corte entendeu que é obrigatória a nomeação pelo chefe do Poder Executivo ao cargo de juiz federal, o magistrado que tenha tido o nome na lista por três vezes consecutivas ou cinco alternadas. Bem, Carina, além desses dois, quais os outros temas que foram discutidos na manhã de quarta-feira nessa sessão extraordinária? Sim, outros temas também foram abordados na sessão plenária da quarta-feira, como, por exemplo, o julgamento de uma queixa-crime contra um deputado federal que foi promovida por um ex-senador acerca de informações que teriam sido veiculadas na TV deste deputado a uma determinada época. Os ministros decidiram, acompanhando o voto da ministra relatora Carmen Lúcia, que em relação ao crime de difamação, nesse ponto vencido apenas o presidente Ayres Brito, deveria ser absolvido o deputado federal. Em relação ao crime de injúria, os ministros entenderam pela extinção da punibilidade em razão da prescrição, ou seja, já havia decorrido o prazo para que o Estado fizesse a punição e pudesse condenar por este crime de injúria. Então, houve uma conclusão, menos um processo contra um deputado aqui no Supremo Tribunal Federal em relação a essa queixa-crime. E um outro tema também, bastante interessante, foi sobre repercussão geral em um recurso extraordinário. Os ministros decidiram, num recurso extraordinário, que já havia tido no início do julgamento, no início do semestre, um agravo, na verdade, nesse recurso extraordinário, em que se questionava a necessidade ou não de se arguir, de uma forma, em um capítulo do recurso, sobre a necessidade da repercussão geral, quando ela já teria sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E os ministros decidiram, todo recurso extraordinário, ainda que a repercussão geral, aquela matéria, já tenha sido reconhecida pela repercussão aqui no Supremo, deve, sim, ser arguída de forma, em um capítulo próprio do recurso, para que esse recurso seja conhecido, cumprindo, assim, as formalidades de admissibilidade desse recurso extraordinário. Portanto, nós tivemos quatro temas sendo analisados na quarta-feira de manhã, completando uma semana bastante produtiva no plenário do Supremo Tribunal Federal. No próximo bloco, a retomada do julgamento da ação penal 470 em mais uma semana de julgamentos no plenário. É daqui a pouco, depois do intervalo. O plenário está de volta. E, como vimos no bloco anterior, tivemos sessão plenária no STF na manhã da quarta-feira para julgamentos de diversos processos na pauta da Suprema Corte. À tarde, os ministros voltaram a se reunir no plenário para a retomada do julgamento da ação penal 470. O ministro Ricardo Lewandowski começou votando pela absolvição de Ayana Tenório pelo crime de lavagem de dinheiro, já que ela já foi absolvida pelo plenário do crime antecedente, no caso, gestão fraudulenta. Não tendo ela participado do crime antecedente, não se mostra razoável que tivesse imbuída do dolo para a prática do delito de lavagem de dinheiro. Ela não só não participou, como também não tinha ciência do que ocorrera anteriormente. Ele também votou pela absolvição de Geisa Dias pelo crime de lavagem de dinheiro. Para o ministro, ela não tinha conhecimento do esquema ilícito. Mesmo que ela saísse dessa sequência causal, o outro faria isso da mesma forma. Qualquer outro funcionário subalterno, se ela faltasse, ficasse resfriada, doente, por qualquer razão, ela não era um elo essencial nesta corrente causal que levou ao ilícito denunciado pelo parquê. O ministro Ricardo Lewandowski votou ainda pela condenação de Cátia Rabelo por lavagem de dinheiro. Ainda que os dirigentes da instituição financeira não soubessem que o dinheiro depositado nas contas das empresas de Marcos Valério tivesse origem espúria, estes não podiam ignorar que, ao menos parte dele, provinha dos empréstimos fraudulentos por eles autorizados e sistematicamente renovados. Não pairam dúvidas de que Cátia Rabelo, dirigente máxima do Banco Rural, concorreu para ocultar a origem e o destino final dos recursos. José Roberto Salgado também foi condenado pelo ministro Ricardo Lewandowski por lavagem de dinheiro. Julgo procedente a pretensão estatal para condenar o réu José Roberto Salgado pela prática do crime descrito no artigo 1º, inciso 6º da Lei 9.613, de 1998. O ministro Ricardo Lewandowski votou ainda pela absolvição de Vinícius Samarani pelo crime de lavagem de dinheiro por falta de provas. Entendo que não há falar em relação ao réu Vinícius Samarani na prática do crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual se impõe a sua absolvição nos termos do artigo 3867 do CPP. Marcos Valério também foi condenado pelo ministro Ricardo Lewandowski por lavagem de dinheiro. O réu Marcos Valério, com relação ao qual eu concluo que está comprovada a acusação contra ele, o que impõe a meu ver a sua condenação como incurso nas penas do artigo 1º, inciso 5 e 6 da Lei 9.613, de 1998. O ministro Ricardo Lewandowski também condenou Ramon Rollerbach e Cristiano Paz pelo crime de lavagem de dinheiro. Ramon Rollerbach assinou diversos livros contábeis, os quais, segundo consta do laudo 2076-2006 do Instituto Nacional de Criminalística, foram forjados no tocante ao seu conteúdo. Também Cristiano Paz tinha um envolvimento direto nesse processo de lavagem. Existem, portanto, a meu ver, elementos seguros da participação do acusado Cristiano Paz nas mesmas práticas delitivas imputadas ao correu Marcos Valério, ou seja, na coautoria do delito de lavagem de dinheiro. Rogério Tolentino foi absolvido pelo ministro Ricardo Lewandowski do crime de lavagem de dinheiro. O fato de o réu Rogério Tolentino ter atuado na simulação de um empréstimo bancário, ou pretensa simulação, junto ao Banco de Minas Gerais, cujos recursos teriam sido repassados à empresa do correu Marcos Valério 2S Participações e à corretora Bônus Banval, isto é, em suposta operação posterior de lavagem de dinheiro, não me permite concluir que, por esta razão, ele também deverá ser condenado no tocante às operações levadas a cabo pela SMPIB em colúdio com o Banco Rural. O ministro Ricardo Lewandowski votou ainda pela condenação de Simone Vasconcelos. As provas documentais e periciais corroboradas pela prova testemunhada, colhida em juízo, indicam de forma convincente, a meu ver, que a acusada não só tinha ciência do esquema criminoso de lavagem de dinheiro, como também dela participou voluntária e ativamente. E na sessão da quinta-feira, o julgamento do item 4 das acusações foi retomado com o voto dos demais oito ministros que compõem a corte, depois do relator Joaquim Barbosa e do revisor Ricardo Lewandowski. Vamos rever como foi na reportagem. A primeira a votar nesta quinta-feira foi a ministra Rosa Weber. A ministra começou votando pela absolvição de Ayana Tenório e de Geisa Dias pelo crime de lavagem de dinheiro. Acompanho relator e revisor quanto à absolvição de Ayana Tenório. Com relação a Geisa Dias, eu só queria destacar que, mais uma vez, eu vou aplicar o indúbio pró-reo. A participação de Geisa pelo exame que fiz da prova se limita, basicamente, aos saques em espécie. Ela votou ainda pela condenação de Vinícius Samarani e de Rogério Tolentino por lavagem de dinheiro. Eu acompanho o eminente relator no sentido de condenar Rogério Tolentino pelo crime de lavagem. Acompanho ainda o eminente relator pedindo vênia ao revisor quanto à condenação de Rogério Tolentino pelo crime de lavagem de dinheiro. A ministra Rosa Weber também votou pela condenação de Marcos Valério, Ramon Rollerba, Cristiano Paz, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Simone Vasconcelos por lavagem de dinheiro. Ainda durante a sessão, ela retomou o voto quanto a outro item da denúncia, que trata da acusação de João Paulo Cunha e Henrique Pisolato pelo crime de lavagem de dinheiro. Ela foi a única que não havia se manifestado nesse ponto. A ministra votou pela absolvição de João Paulo Cunha e pela condenação de Henrique Pisolato pelo crime de lavagem de dinheiro. Quanto a João Paulo Cunha, reputo não configurado, por falta de prova suficiente do dolo, o crime de lavagem, acompanhando no ponto a minoria dissidente e com todo o respeito aos demais. O ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator pela condenação de nove dos dez acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Eu estou absolutamente de acordo com a percepção do eminente relator de que nós estamos diante de uma denúncia que tem a sua lógica por inteiro, nós temos uma denúncia que tem a descrição minuciosa de todos os fatos. O ministro Dias Toffoli votou pela condenação de sete dos dez acusados por lavagem de dinheiro. Ele absolveu Ayana Tenório, Geisa Dias e Rogério Tolentino. Julgando procedente a ação penal para condenar Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, neste capítulo, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso 6, da lei nº 963, de 98, e para condenar os réus Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz e Simone Vasconcelos, neste capítulo, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso 5 e 6, da lei 963, de 98. Em relação a Ayana Tenório, restando demonstrado que a acusada não tinha conhecimento do crime antecedente, neste ponto, subscrevo o voto do relator, igualmente com as vênias do relator, pelas razões já expostas, julgo improcedente a ação penal, em relação a Geisa Dias e Rogério Lanza Tolentino, e os absolvo. A ministra Kermen Lúcia votou pela condenação de 8 dos 10 acusados. Ela absolveu Ayana Tenório e Geisa Dias pelo crime de lavagem de dinheiro. Eu concluo meu voto no sentido de considerar que é caso de condenação de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar, e Rogério Lanza Tolentino, Simone de Vasconcelos, e Rogério Lanza Tolentino, pelo crime de lavagem de dinheiro. E absolvo Ayana Tenório, como já tinha feito, no caso de gestão fraudulenta, e também Geisa Dias, com base no artigo 386, inciso 7, do Código de Processo Penal, e é como voto, senhor presidente. O ministro Marco Aurélio também votou pela condenação de 8 dos 10 acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele absolveu Ayana Tenório e Vinícius Samarani. Peço vênia ao revisor e àqueles que o acompanharam para subscrever em toto o que lançado no voto pelo ministro relator. Samarani absolva, porque se não praticou a fraude, a gestão fraudulenta, muito menos, porque não era ele quem passava os e-mails para a geste, era a Geisa. O ministro Gilmar Mendes votou pela absolvição de Geisa Dias e Ayana Tenório, e pela condenação dos demais acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Manifesto nesse sentido, que acompanha o iminente revisor, ministro Arrosa, na absolvição de Geisa Dias e também a Ayana Tenório. O decano da corte, ministro Celso de Mello, também votou pela absolvição de Ayana Tenório e Geisa Dias, e pela condenação dos demais acusados por lavagem de dinheiro. Eu concluo o meu voto pedindo vênia, como da última vez, em menor extensão e maior, em pequena maior extensão aos eminentes relator e revisor, para acompanhar o voto da eminente ministra Rosa Weber. Portanto, absolvendo Ayana Tenório, absolvendo Geisa Dias dos Santos e julgando procedente à ação penal no que se refere aos demais réus. O presidente do STF, ministro Ayres Brito, votou pela condenação de 8 dos 10 acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele absolveu Geisa Dias e Ayana Tenório. Eu absolvo Geisa Dias dos Santos, com base no artigo 3867 do CPP, assim como fez pela vez primeira, nessa rodada de votações, o eminente revisor Ricardo Lewandowski. E absolvo, na linha do voto do eminente relator, Joaquim Barbosa, Ayana Tenório, também com base no artigo 3867 do CPP, ou seja, por falta de prova. No mais, assim como acaba de fazer o ministro Celso de Mello, eu acompanho o relator. Bem, cara, então, como podemos resumir esse item 4 e por que o revisor absolviu o Rogério Tolentino neste caso? Veja, nesse item 4, em que se averiguava o crime de lavagem de dinheiro praticado tanto no núcleo publicitário como no núcleo financeiro, o resultado, ao final, foi pela absolvição de duas acusadas. Ayana Tenório, que já havia sido absolvida na semana passada por crime de gestão fraudulenta, e a Geisa Dias, também nessa sessão, por maioria, foi absolvida também no crime de lavagem, por maioria também no plenário do Supremo Tribunal Federal. Quanto aos demais, os oito acusados, ao todo eram dez. Duas foram absolvidas, os outros foram também, por maioria, alguns por maioria, outros acompanhando o voto do ministro Joaquim Barbosa, acabaram condenados. O ministro revisor, Ricardo Lewandowski, entendeu que Rogério Tolentino não poderia ser condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, porque a denúncia não teria trazido de forma especificada a conduta que ele teria praticado para se chegar à conclusão do cometimento do crime de lavagem de dinheiro. Assim, não havendo o que se determina no artigo 5º da Constituição Federal como direito fundamental à individualização da pena pelo Ministério Público, o ministro Ricardo Lewandowski entendia que, por esse motivo, não deveria haver a condenação. Essa manifestação, esse voto do ministro revisor, foi rebatido pelos demais ministros no sentido de que os fatos estavam colocados na denúncia, descritos de forma minuciosa, como disse o ministro Luiz Fux, e a defesa pôde se manifestar acerca de tudo aquilo que foi trazido pela denúncia e não havia qualquer prejuízo para a defesa de Rogério Tolentino. Ainda que não houvesse um tópico específico, conforme exigia o ministro revisor, havia, sim, todos os fatos descritos e isso, para a maioria dos ministros, acabou servindo como base para a condenação que, de fato, ocorreu. Então, nós tivemos, nesse item 4, duas absolvições em relação às acusações de lavagem de dinheiro, a Iana Tenório e Geisa Dias e a condenação de 8 dos 10 acusados pelo Ministério Público. Agora, Carina, dos 7 itens da denúncia, 3 já foram definidos. Agora, como podemos resumir o julgamento até aqui? Veja, o primeiro item que foi colocado em julgamento foi o item 3, seguindo a ordem da apresentação da denúncia do Ministério Público. Seriam aqueles desvios que foram efetivados tanto da Câmara dos Deputados como do Banco do Brasil. Ali foram crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, e também alguns de lavagem de dinheiro, no que, na sessão desta semana, a ministra Rosa Werber complementou o seu voto, já que ela, naquele item 3, havia se reservado o direito de tratar da matéria neste item 4, como nós vimos esta semana. O item 5 também foi decidido na semana passada, que tratava da gestão fraudulenta. Foram aqueles crimes em que envolviam quatro dos ex-dirigentes do Banco Rural e que também foram acusados, na verdade, a Iana Tenoro apenas com relação a esse crime de gestão fraudulenta, foi absolvida e os demais condenados. E, nesta semana, mais um item da pauta se fecha, o item 4, em relação à lavagem de dinheiro. Vamos aguardar agora, para a próxima semana, o desenrolar de outros itens, conforme o voto do ministro relator Joaquim Barbosa. É, e por aqui fica o Plenárias, já com o encontro marcado para a próxima semana, né, Karina? Próxima semana, em direto do Plenário, ao longo da semana e no final de semana com o Plenárias. Obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti